De Otishan no cinema, entretenimento e autoconhecimento com Tiago. Namastê! Waffle Street. Nessa cena ali, meio que já por mais diante do filme, ele diz você não pode me vencer ou você não vai me vencer. Bom, esse filme começa com esse nerd sendo uma pessoa que trabalha numa no mercado financeiro e faz muitas falcatruas com hipoteca. Dado a, digamos assim, potência que ele tem, é muito provável que esse personagem tenha como ascendente virgem com o regente do ascendente, Buda, Mercúrio, no ascendente. Fazendo com que os seus 17 anos da era de Buda, que provavelmente foi ali dos seus 10 ou qualquer coisa, 15, até seus 30 e tal. Fosse uma era onde ele ganhou muito dinheiro, onde ele foi pra faculdade, onde ele se transformou em uma pessoa bastante bem sucedida no ramo de negócios. Porém, muda a era. O filme, claramente, esse filme, a ruptura entre o maurecinho super bem sucedido da carreira de negócios, chamava-se Alfa, o nome da coisa que ele fala lá de falcatruas imobiliárias e de finanças, etc e tal. Depois da era de Buda, no Vinshotra, ele vem a era de Quito. E aí, quando vem a era de Quito, toda a vida dele anterior desaparece. Mas não porque ele, assim, necessariamente foi demitido e acabou tudo, mas é porque ele muda completamente de uma era pra outra. E aí, a gente tem um papo de hoje, que é o papo sobre Saturno. Que merda! Mas também, quanta perseverança, quanta humildade, tanto escuro. O Ninho, agora, que é bem amargo, que tá na minha boca, também tem tudo a ver com Saturno. Nesse filme, ele vai pra era do Quito. E pra isso ter tanto sentido como tem de Saturno, como aparece, todos os fatores fazem com que ele tenha a casa 1 dele sendo em virgem, pra casa 5 dele ser em capricórnio, pra casa 6 dele ser em aquário. E o Quito tá em aquário. Que é a casa 6, que é de serviço, trabalhador braçal, trabalhador, no geral, não muito intelectual, etc. E, ao ativar o Quito dele, ele ativa o Saturno também. Na casa 5, o que vai fazer com que... Ah, essa parte eu não posso contar no filme, mas tudo bem. Talvez até o final da cena eu conte. Mas a ideia é... A casa 6, que é a casa de serviços repetitivos, no caso, garçom. Fica extremamente ativo. Só que ele... Olha o amargo aí fazendo efeito. Ele não sabe muito bem o que ele tá fazendo. E muitas vezes a era do Quito tem esse problema. A pessoa não sabe exatamente o que ela tá fazendo. Ela fica meio que sem cabeça. Ela fica um pouco perdida na vida, adernando de um lado pro outro. E, nesse caso, faz com que tenha uma dificuldade muito grande em saber por que tá fazendo aquilo. Até que ele acha que vai comprar a franquia, etc. Só que, de novo, vem uma outra decepção. Eu não vou contar o filme todo, porque... É o ideal é você ter ainda alguma graça de querer assistir esse filme. Que é uma brincadeira com a ideia de... Wall Street, né? Porque é sobre a crise de 2008, do mercado financeiro. E sobre a perda de sentido. E sobre como as pessoas são descartáveis dentro do mundo dos negócios. Que tem a ver também com esse tema do Mercúrio. Agora, esse filme... Ele é um filme muito bom pra estudar o Saturno. Eu comecei a postar agora um vídeo sobre astrologia e espiritualidade. Que eu tô falando sobre o Sol. Sobre esse conceito de Caracas. E aqui, o Saturno aparece como sendo... Ao mesmo tempo, uma pessoa que põe a mão na merda Pra tirar ela, pra desentupir lá do vaso. Uma pessoa que serve os outros. E é jogado, não sei o que lá, frito na cara. E não pode falar nada. Servir os outros. Ter uma posição de humilhação. Mas não é que Saturno seja só isso. Mas isso são coisas que Saturno governa. E essa simbologia aparece muito bem nesse filme. Ao mesmo tempo, aparece a simbologia do processo do ter um estrangeiro, uma multinacional aparecendo no filme. Não vou entrar muito em detalhes pra você poder assistir. Existe a noção do cara que trabalhou desde o início da vida pra ir subindo na degrauda. Que é esse conceito mais de Capricórnio. Que, a meu ver, faria muito sentido o Saturno dele estar em Capricórnio. Que é um signo que ele mesmo governa. E estaria na casa 5. Se você já sabe o que casa 5 tem a ver, você vai conseguir inferir, vendo o filme, o que vai acontecer. É fácil. Mas aqui deixa um pouco de suspense pra vocês poderem se interessar em assistir o filme. E na casa 6, o Keto. Fazendo com que ele mesmo num lugar que era servir, que é, digamos assim, atividades braçais, atividades... O número 6 tem muito essa simbologia de coisa que você tem que fazer sempre. E sempre, 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 repetidamente. Senão aquilo para de funcionar. Seja agricultura, seja servir um bar que funciona 24 horas por dia sem parar. Que é, não é um bar, uma loja de waffle. Que a gente no Brasil chama de waffle. Mas e daí? O ponto é que, nesse lugar, ele ainda precisava acessar o lugar de matemática dele. E de fazer ilusão com o número. Então, isso também é uma coisa que é interessante, tanto do Raho quanto do Keto. Que eles trabalham com o aspecto da fantasia, da ilusão, daquilo que não se sustenta no tempo. Porque eles são pontos de eclipse. E os pontos de eclipse, eles fazem com que algo muito grande aconteça, mas aquilo passe. O Raho, ele funciona mais a partir de um aspecto de um impacto imagético. O Keto vai mais para um impacto abstrato. Onde as coisas acontecem de uma forma que, hoje em dia, a gente chama de virtual. A internet, por um lado, tem um aspecto raruniano de fazer com que as pessoas viajem, assim, pensando em um monte de coisa. E um lado ketuniano de toda uma sistemática de um funcionamento que ninguém tem muita ideia, no geral, como é que funciona. E que as pessoas meio que ficam iludidas por aqueles bits e 3G e 10G e etc e tal. Então, esse filme, ele tem um campo de significação de presidiário, que é uma coisa que isso atua no governo. De servir, não necessariamente seria de ser lanchonete, mas ter uma posição de estar servindo, de ser mandado por alguém. De ter o aspecto da limpeza, de ter que se humilhar, de ter que rebaixar a cabeça, se cumprimentar pessoas que não estão concordando. Todos esses aspectos de casa 6. No caso, aí, teoricamente, em Aquário, aparecem muito bem com essa ideia de, ao mesmo tempo, estar ali, botando a mão na merda e sonhando em ser o presidente da franquia, da empresa ou qualquer coisa assim. Ok? Então, esse filme está no Netflix. Ele, como vocês sabem, faz parte da nossa série de outros no cinema. Se você ainda não viu aí embaixo, na descrição, você pode ver a playlist aqui embaixo, não aqui embaixo, aqui embaixo. Para você assistir os outros filmes que a gente já viu. Espero que você goste. Também tenha as inscrições de outras séries de outros que tem lá no canal. Tá bom? Boa diversão. O filme é bem interessante. E namastê. Até o próximo. Calma com Carla. Aprenda de Otcha e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Namastê.